Tá, é um décimo de segundo mesmo que você tem pra acertar Caralho, que bizarro Mas dá pra fazer, você tem que fazer um Q Flash rápido Aí, é isso mesmo EQB, quando resetar logo o Q em seguida Resetou, tipo, Q voltou Q Flash, tá ligado? É eu que segui, então O O O A G A T O I Não, calma NOOOOO Não, 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 não Caralho E aí, se pôr um clique no cara Dois é o suficiente, mas se tu Pô, mas é mais fácil Aqui eu dei muito cedo, tá vendo? Resetei com um EQ Mas agora vai ser certo Literalmente isso QB Isso Aí, realmente, ó, se liga Diquinha pra fazer isso aqui, ó Pra você, pra você Diquinha, ó Tá caturado normal, né? Não tem segredo isso aqui Vai dar EQB EQ Flash Insta Clique no cara e depois clique no chão Fácil, né? Caralho, que porra é essa, na moral Tu bugou a fiora, mano? Olha isso Não, esse combo aqui é bizarro, cara Na moral Esse combo aqui que tu fez aqui É coisa de maluco, cara Tu levanta o cara três vezes, mano Moleque, olha isso, cara Isso aqui não é normal, não, mano Ai, na moral Que porra é essa, cara? O cara fica 15 horas no ar, moleque Olha isso Cara, tá vendo todos? Não, eu só tô vendo por curiosidade Eu não vou fazer isso aqui em game nem fudendo, cara Olha o giving Vou te ensinar Aprendi a fazer de novo Cadê? Mostra aí, Nakal A revolução está apenas começando Então apertem o like E juntem-se à rebelião Não precisa me ensinar, não Só me mostra Cara, eu tô fazendo ao vivo Oi Alô Oi Aprendi Tu aprendeu? Que tu já sabia Vê lá Não, não Eu já sabia Agora eu só aprendi como faz Descobri, tá ligado? Eu fiz a gerenia em reversa aqui E o Cassiano e eu descobri Ó, tipo assim Você vai ter que dar EQB Tá vendo que o cooldown volta? Tá ali Quando ele tiver Deixa eu tirar o seu microfone do outro lado Que eu tô vindo duas vezes Aqui Logo quando ele volta Da EQ Flash Insta assim, tá ligado? E você expõe uma click no cara Vou mostrar como que funciona Essa bosta aqui agora Essa merda Esse lixo Caralho Ai, na moral Que brisa, mano Tensera Esse aqui é bizarro Bizarro, sério É fácil de fazer, mano Não, não, não Explica de novo Explica calmo Explica calmo, mano Que porra é essa, cara? Não, vou explicar calmo Se liga Tu não tá com o CD ligado? Tu faz isso sempre Não, ó Sim, ó Viu? É fácil de fazer Não, é fácil assim, ó Se liga São três passos Vou ensinar um por V Vai dar o EQB Vai ficar olhando pra cá, ó Quando ficar 0, 0 Tipo assim Quando ficar 0, 0 Tipo assim 0, 0 Você vai dar EQ Flash Calma aí EQ Flash, tá ligado? Os três juntos Rápido não EQ Flash Insta Aham, entendi Certo E aí depois Calma, mas por que que Três vezes levanta? É pra levantar só duas Se for assim Não, é que levanta Três vezes por causa do R Cara Não, calma, calma Vai, faz aí Calma que eu errei Fui muito lento Como assim, mano? Não faz sentido, né? Olha isso Ah, tá Não, pera aí Pera aí, pera aí O terceiro nó Que não existe É o R, né? É o Ult Sim, sim É o Airblade dele Ah, tá Ah, então não é tão difícil Acho Mas calma Não dá pra fazer isso em jogo Não, tu usa duas vezes o Flash Não, é só uma Se liga Ó EQB EQ Flash Acabou O outro é o EQR, tá ligado? O EQR eu só coloquei por... Beleza Mas dá pra fazer em game também Com o EQR, ó Foi muito lento Tipo, tem que ser na hora Que o EQR volta, assim Da Q e Flash, ó Tipo, agora, né? Na hora que ele volta, assim É a única parte difícil Do combo Ai, na moral Tudo bom QB é outra coisa, né? Você ganha um QA+, quase Aqui, ó Tá vendo? Eu ganhei um QA+, Por isso que é broken O QA+, é realmente muito bom Pode vir aqui Se sai O QA+, tá vendo? Aí realmente é muito bom A Alessandra pode pegar a mira e descer Bust, tá certo? Vai descer Vou me morder aqui Toma, toma Toma, dá me morder Toma, dá من Toma Dive Toma, mei aqui Toma, mei Toma, mei Isto é brilho! EKB é Brook! Obrigado, família. Tamo junto. Ah, galho. Clip aí, na moral, clip aí.